PAM 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 PANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Do modo história aqui de Jurassic World Vem Zec Os meninos estão perdidos aqui na ilha E a gente vai arrumar um jeito de tirar eles Dessa enrascada aqui, desses perigos Muito periculoso o bagulho aqui Fazer um esquema para o Zec passar agora Passa ai tio Vamo Ah ele que tem que fazer aqui pra ele Não, 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 não Ó Então sai dai Pronto Vamo lá pra terceira parte De Jurassic World Se você é novo aqui lá no canal tem o modo história dos outros episódios do modo história Acho que não fez muito sentido isso que eu falei Mas eu vou continuar mesmo assim Tem os outros episódios Né? Jurassic Park, Lost World e Jurassic Park 3 Completinhos lá Pra vocês fazerem o modo história, beleza? Aqui é o antigo Nossa O que é isso? É pra cá que eu tenho que ir? Ok Ok Beleza Acho que nunca te contei isto Depois desse load Rapidinho A gente começa ai A terceira parte do quarto episódio de Jurassic World Jurassic World Jurassic World, Jurassic World O que que você tá achando? Comenta ai, aproveita esse load Dá uma comentadinha ai Estou achando um lixo Estou achando legal Comenta ai o que você tá achando É muito importante É muito importante O comentário A tia Claire provavelmente vai mandar procurar a gente Vamos esperar daqui Ele vai nos encontrar Não, não vai Para Vamos Beleza A gente vai começar ajudando esse mini dinossaurinho Mini dinossaurinho doente Um Popsoblablus Um Popsoblablus Vamos ajudar ele aqui A gente precisa pegar um sorvete Uma carne E uma pipoca de microondas Achei um pouco de carne Hum Tá aqui Não deve estar muito fresca Acho que ele gostou O bicho já tá doente Ainda você vai começar a misturar um monte de coisa Me dá um empurrãozinho Tô vendo um doce nas outras prateleiras Posso chegar a ela através do duto Nas outras prateleiras Ah não, é um chocolate ó Eu achei que era um Um bagulho de pipoca Só faltou o sorvete Vamos procurar para cá Se o Zeck é o bichão mesmo é doido Arruma o bagulho e tudo aí ó Qualquer máquina ele conserta Tá escuro aqui Tudo bem, deixa comigo Tá escuro aqui Tudo bem, deixa comigo Essa foi inesperada Foi mesmo Porque apesar de não ter luz a muito tempo O sorvete tá... Geladinha Mas tá bom Beleza, com isso agora a gente pode controlar o... Que ótimo Que ótimo Agora está nos seguindo Compsognato Compsognato Então bom Então bom Aqui com ele a gente consegue entrar Esses lugarzinhos Lugarezinhos apertados E ele consegue também Passar por lugares que os outros não conseguem né Por ele ser pequenininho Então como eu tava dizendo Antes de eu cuspir o meu pulmão Ele consegue passar por lugares onde ninguém consegue É o bichão mesmo doido Ele deve gostar da gente É o que parece Tá bom, passa por cima Greg Ele não vai pra lugar nenhum Senão tem um motor e a roda da frente Deve precisar de gasolina também Tá, a gente vai ter que achar gasolina O motor e a roda Aqui tá a gasolina Peguei a gasolina Peguei a gasolina E uma tocha acessa Gasolina, confere E agora? Agora a gente vai pegar Vai lá Vai lá Vai lá com os Vai lá com os Vai lá com os Combi lobi labus Eu vou usar o meu Combi lobi labus aqui Funcionou Muito bem Valeu combi lobi labus Combi lobi labus Combi lobi labus Combi lobi labus Ok Ok Opa Tá, a gente vai usar o dinossaurinho pequenininho de novo aqui Porque o motor tá lá fora Ah não, não é aqui não, é ali ó Errou O Zeke ainda tá segurando essa gasolina, não sei porquê Abre Tessas, Amun Boa Caraca Certo, o motor, né Ai, que droga Tchau Prontinho Nunca foi tão fácil arrumar um carro assim Funciona Achei que tivesse sido reprovado na outra escola Os caras do primeiro filme dormindo dentro do bagulho Na real eles morreram, né, mas no jogo eles não mostram Aplante de rastreamento Ela arrancou com as garras Eles escaparam Está ouvindo? Como fizeram isso funcionar? Hã? 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 Vamos ver Minikit Ixi, olha lá o olhão, véi Ai, meu Deus É o bichão mesmo, hein, doido Vai, Claire Tia Claire Caraca, que susto Você vai assustar a sua mãe, seu lazarento Vamos em frente Será que a Claire consegue acessar aquela parada ali? Acho que sim Aham Como está o seu equilíbrio? Não Ué Essa última parte realmente Aqui é outro minikit Só por curiosidade Ah, é aqui, ó Boa Não, não pula Preciso da Claire Preciso da Claire Vem, Claire Suba aqui Suba aqui Volta Volta, Claire Boa Ué Eu não consigo passar Sai daqui, ô satanás Sai daqui, ô satanás Sai daqui, ô da puta Eu vou passar aqui Eu vou passar aqui escondido, ó Alô, seu otário Que é camuflagem, velho Camuflagem B, U, C, E, T, A Camuflagem Aqui tem outro minikit Skip Com licença Cuidado E até outros minikit Com mentions Capit Com licença B. Com licença Aすごい Com licença Cidão Dominic Sim Eita Féu Beleza, mais um capítulo terminado aqui Desse episódio De Jurassic World Explico, é a quarta parte Do Jurassic World, o modo história Tá entregue aí, no próximo vídeo A gente continua o modo história, a gente já vai chegando Aí nos finalmentes Acho que tem mais duas partes E aí já era Certo, rapaziada, muito obrigado Inscritos no canal, pelo compartilhamento Que toda hora que eu entro no No Twitter lá, tem lá Rapaziada compartilhando o link dos vídeos Isso é muito bom, vocês não sabem O quanto que isso ajuda, rapaziada Muito obrigado mesmo Esses personagens aí a gente vê depois Em detalhes em outros vídeos Pra você que tá aqui pela primeira vez O Desde da Tala é assim A gente vai Mostrando tudo até chegar no jogo 100% e além Beleza? Se quiser se inscreve aí Se não quiser, beleza Tudo bem, eu vou entender Até o próximo vídeo Que você se inscreveu Se você não se inscreveu Aí você não vai ficar sabendo Então entendeu? Então tá bom Tchau 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 Tchau